Caraca, eu não consigo ganhar nunca, mano. Pô, não tem ninguém pra jogar também, ninguém... Pô, tô estressado nesse jogo já, mano. Ah, jogador, pega a visão. Dá licencinha, dá licencinha, sabe aí, sabe aí. Então, rapaziada, pega a visão, mano. E se você não quer ser um pango igual esse menor aqui, mano, para o seguinte, primeiro ligar a descrição, tem o Discord do P7Guard, tá ligado? Lá tem várias pessoas pra vocês jogarem, tá ligado? E vocês sabem que quando tem amigo pra jogar, é muito mais fácil de upar patente e também fica mil vezes mais divertido, né, Menosado? E além disso, Menosado, tem mix. Vocês têm a oportunidade de falar com o P7Guard, com a Klinguiça, tem caos exclusivos pra gente lá, tá ligado? Caos exclusivos que você pode criar, tá ligado? Se você quiser entender melhor, vai no chat, seja membro e se informa, beleza, Menosado? Manos, o Discord do P7Guard, o P7Guard Family, veio pra reformular o cenário de Snowflip 2, já é? Então, entra lá, dê uma chance pra nós, já é? Com isso, Discord e tamo junto, Menosado, só vamos. Jogador, vê se não passa mais essa vergonha, já é? Bora, bora. Boa, Menosado, isso. Rapaziada aqui é boa, hein? Que isso? O P pra legend. O P7Guard, que som é esse? Eu sei que vocês já estão se perguntando. E hoje, pela primeira vez na minha vida, eu vou jogar a Critical Strike, que é o CS Mobile, né? Critical C. Strike S. Então, pela primeira vez, vocês não podem falar a PCSG, Clico e Pitch Logo, não. CS Mobile. Bora, Menosado, estou aqui no jogo já, tá ligado? Estou na parte de tutorial. Ainda não está muito configurado, tá ligado? Está na configuração padrão já do jogo. Vamos ver. Nem estou atirando, hein? Não tem como mostrar, né? Nossa, está muito alto o som do jogo. Eu não estou atirando, tá ligado? Está automático, meu Deus. Caraca, nem mexeu o mouse agora. Tudo faz sozinho? Aí é loucura, hein, papai? Que doideira, papai. O que é, tropa? Voltamos aqui. Mano, por que o som do jogo é tão alto assim, velho? Caraca, estava sudo. Tive que abaixar aqui no... Pô, e o cara atira sozinho, olha lá. Nem cliquei no mouse de uma vez. Isso aqui não tem como. Como é que troca? Pô, eu vim aqui na esperança de ser um joguinho jogável, pô. Como é que o cara vai atirar por mim? Que doideira de jogo é esse? Não, aí é pica, pô. Tem botão de atirar, não, pô. Ele bota a mira e ele já atira, já. Não, aí viajou pra caraca. Brincadeira, né? Ô, diretoria do... Deu criticar o Strike. Brincadeira. Caraca, rapaziada. Papo reto. Eu vim aqui como? Falei, caraca, o joguinho deve ser maneirinho. Tá ligado? CS Mobile, pá. Que eu já conheci uma tropa aí que jogava stand-up, tá ligado? Daí eles jogavam esse joguinho também, tá ligado? Na hora vaga. Falei, pô, no mínimo o jogo é bom. Não tem jeito, né? E se eu quiser dar uma facada, tipo, sem ser no cara, eu não consigo. Só consigo faquear o cara, tá ligado? E eu não... Mano, eu não consigo pegar arma, não. O que tá acontecendo? Opa, consegui agora, hein? Sem vida eu não consigo pegar. Ah, mas que doideira é essa? Que doideira, mano. Eu não consigo atirar nos caras, não. Só se o que eles quiserem. Deixa eu tentar pegar uma... Scout. Tem que pegar essa aqui? Tem que botar a mira aqui. Tem que configurar aqui o emulete, que... Agora é tudo... Acho que é isso, né, rapaziada? Tem que pegar essa aqui. Oh, 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 oh. Morri. Bora, hein? Oh, tem até a música, hein? Espero que eu não dê com a pirite. Olha lá, agora o pai tá agachando. Olha lá, o pulo. O pulo até que é legalzinho. Olha, a gravidade desse jogo aqui é 15, né? Normal é 10, mas desse jogo é 15. Olha, o carregamento. E a música tora nos ouvidos dos amigos. Não tem jeito. Coisa de maluco. Como é que troca de arma? Só clicar? Ah, só clicar. Interessante. Vamos dar uma... O cara segura a pistola de ladinho, né? Desenrola, bate, atira de ladinho. Geralmente na Glock é que nem o que segura assim, né? Na favela, pai, plus. Enfim. Logo aí, Melee. De dinheiro. Pitbull, eu quero só mexer nas configurações, eu só quero isso. Se você puder me ajudar a fazer isso aí, tá ligado? Eu vou ficar bem agradecido mesmo. Só que pra pular. Caraca, eu tenho que fazer... O tutorial aqui de 2 milhões de dias. Bora, bora, bora. Bora, doidão. Não quero saber de tutorimento. Player C51. Enforced. Caraca, mais coisa pra fazer, rapaziada. Eu tô ficando estressado. Filho. Caraca. Não posso decidir o que eu faço na minha vida, né? Liber abritre ou não? Chegou o novo poder aí. E já, pô... Já tá tirando a nossa sociedade de... Poder fazer o que quiser. Opa, agora sim. Será que alguém já vai ter usado? Acho que não, hein? Vai, rapaziada. Móis culacha, hein? Pegaram o meu nome pra usar aí, pô. Que isso, rapaziada? Tão roubando o... O meu nick aí, doidão. Ah, esse aqui ninguém sabe. Esse aqui é segredo. Que isso? 10 mil? Só de ter jogado? Caraca, gostei muito desse jogo aqui, rapaziada. Lá no stand-up doido é... Pô, tem que botar dinheiro do negócio. Que isso, que doideira. Tá, agora eu posso... Eu posso mexer nos... Pelo amor de Deus, muito obrigado. Já vem aqui, ó. Volume de música, zero. Meu Deus. Volume principal, 35. Beleza. Idioma, português. Controle, sensibilimento. Disparo automático, off. Botão de segundo disparo, off. Assistência de mira, off. Movimento dinâmico, não sei o que é isso. Vibração também, não tô nem no celular. Qualidade gráfica, hyper, ultra. Automático, tá bom, automático. 120 FPS. Deixando lá, alto. E hyper. Hyper trava tudo, fodeu. Tá deixando um high mesmo. Texto de dano, pode ser. Feito de sangue também. Berimbal, cambalhota. Agora sim, rapaziada. Tem controles, não? Controles. Customize. É isso que eu queria. Duas horas depois. Corre, tropa. Mexi aqui no bagulho, tá ligado? Vamos ver o que tem pra brincar. Assalto sexta-feira. Algum jogo isso? Ah, aqui que começa a brincadeirinha de perder dinheiro, né? Então vamos brincar aqui com outra coisa. Batalha. Vamos criar batalha, hein? Esse jogo aqui, mano, pelas fotos dele, mano. Se tu bota na Google Play e criticar o Strike, se tu ver a foto dele, tu vai pensar que é o jogo mais rápido que tá tendo no bagulho, tá ligado? Eu olhei e falei, meu Deus, como é que eu nunca joguei esse jogo? Ah, entrei no jogo. Mas tá divertidinho, tá ligado? Tá legalzinho de brincar, tá ligado? Um pouquinho assim, né? Pô, não consigo usar a arma que eu quero, não. Ah, eles fizeram comprar famas no início. Eu acho que eu só posso usar o que eu comprei, né? Esse estilo de jogo eu não curto, tá ligado? Que é pick code, né? Que meio que você só pode jogar com a arma que você tem no inventário, tá ligado? Eu gosto de jogar jogo igual CS, mesmo. Que você pode ter qualquer arma. Nossa, mano, a Mag-7 tá muito parecida com a do CS, mano. Sem caô, meu, tá muito parecida com a do CS. Até a animação, velho. Mano, muito interessante isso, sem neuróis, meu. Sensibilidade aqui. Não tô acostumado com a paciência de negócio. Ai! Ai, ai! Meu Deus, que que eu fiz? Tô nem roubou, sim. Mano, esses bichos não me matam, não, mano. Os players. Não me matam, não, pô. São meus amigos. Os caras que querem me matar nunca. Vamos dar um no scope aqui, ver como é que é. Mano, vou te falar, uma imitaçãozinha legal, mano. Um joguinho interessante, mano. É um jogo que parece meio indie, tá ligado? Tipo, feito com o orçamento baixíssimo. Mas o jogo é interessante. Tem algumas coisas que daria pra mudar nele. Mano, tá muito alto, né? Se mudasse algumas coisas, o jogo ficaria bom, tá ligado? Sem neuróis, menina. Tem 30 balas pra caroçar os caras. 7 monstros tão online, tá? Só mais uma aqui, eu acho que o negócio acaba. Isso aqui é bot, né? Pelo que eu tô entendendo. Porque tá muito fácil, né? Não é possível ficar jogador de verdade. Tá muito alto pra vocês também. Pra mim tá altaço. Deixa eu ver se consigo comprar outra. Mano, tem que ir lá em arsenal. Aleijar. Bora, 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 bora. Tá enrolando muito. P7 Monster. O cara é cão. Sem um pelo na cabeça. É isso mesmo. Vamos de arsenal aqui. Vamos ver o que tem pra não brincar. Mag, pô, gostei da MC. Pô, nem gosto dessas paradas, mas gostei da Mag, velho. Só porque parece a do CS. Fábio, igual do... O cara é igualzinho no stand-up lá. Pegaram a... O modelo na internet, igualzinho. Pô, é muita arma, mais paz. Mac10. Igualzinho no stand-up lá. MP5. Essa aí a gente pula. É... 1p. MP7. AK74. Isso aí é SMG? Caraca, sempre achei que isso aí era 762. Vector. MP9. Essa aí eu não conheço. Grossa. Essa aqui é a Pick Pub, hein? MK. Revolver. Nossa, eu quero um revólver. Especial, né? M16 igualzinho do X9 também, né? Mas é porque... Caraca, maneiro. Como é que eu compro isso aqui? Ué? Tem que ter nível pra comprar? Aí tu tá de brincadeira. Aí tu tá de brincadeira, meu filho. Tá de brincadeira, pô. O que eu posso comprar aqui? Pô, preciso ter nível pra tudo, maneiro. Nível 13 pra pegar cá, maneiro. M4. Pô, é esculacho. Posso ter nada legal, maneiro. A vida é feita de decepções, tá ligado? Da Barret. Pistola. Aí, pistola. Pô, não posso ter nenhuma pistola também, pô. Pô, aí gozada. E isso aqui? Aprimorar? Pô, tá de brincadeira, né? Sou que em inglês tem que ter 150 mil J... Jag Command. Então o J Command é Jag Command. Aí, pra quem não sabia. Eu também não sabia, não. Vai, Manita. Katana. Aí ficou piada. Aí virou piada já o negócio. Vamos ver como é que é a juduvinha do jogo. Caraca, as juduvinhas são bonitonas, tá? Aí, na moral. Muito mais bonito que a deixa do stand-up. Tô nem gastando, velho. Eu acho as luvas do stand-up feias. As últimas do passe lá foram legais, mas... As outras lá são feias. Pô, as luvas daqui são maneironas, tá? Só que pro cara que gasta dinheiro nesse jogo aqui... Meu parceiro tá morto por dentro. Ou tá com muito dinheiro sobrando, né? Porque se eu tivesse dinheiro pra cagar... Eu gastava nesse jogo. Caraca, muito pico. É essa que seria a minha. Se eu fosse rico. Tem como comprar... Coletinho pra tu ficar bonito. Isso aqui eu duvido nada daqui a um tempo ter no stand-up também. Já tem no CS. Óculos escuros. Pô, mas eu nem vejo meu boneco, mano. Pô, é brincadeira, né? Brincadeira, né? Caraca, qual foi? É isso, tropa. Eu não posso comprar nada. Eu queria jogar mais um jogo diferente, tá ligado? Batalhar novamente. Não, vamos ver se tem outro modo. Só tem esse modo de jogo? Não é possível que vai ser só isso, rapaziada. Batalha. Criar esquadrão. Ah, tá. É porque tem que desbloquear. Evita até amanhecer. Cada um por si. Esse aqui eu queria... Esse aqui é FFA, eu acho. FFA, eu acho. Ponto de controle e desarmar. Nível 10. Mano, eu vou te falar. Eu acho que eu vou baixar esse bagulho no meu celular, mano. Achei maneirinho. Tô nem gastando, né? Quando eu tiver, pô... Aquela cagadinha maneira, tá ligado? Vou jogar ali um Critical Strike. Não que eu cague, né? Que eu sou uma pessoa que não faça as coisas. Índia. Oh, isso aí é o mapinha do... Do CS. Comprar. É maluco ficar gastando negócio com negócio. Bora. Bora, hein? Começou a brincadeira, hein? Só que a movimentação é um pouco lenta, igual no... Stand-off também, né? Sete balas. Fica dormindo. Na cabecita. Mano, é pior que o emulador tá pegando direitinho, tá ligado? Não tá nem bugado. Tá gostosinho de jogar. Que isso, doidão? Tô aqui na tua frente. Um pouquinho de usb, né? Porque ele tá muito fácil de fama, acho. Nossa, no botequim. A mira não tem como mudar, né? Nem vi essa parada. Mas eu não vi nada de mudar a mira, não. Reloading. Olha lá, mano. Eu posso ficar aqui, ó, brincando. Ninguém me mata. Isso que é chato. E o jogo não tem nenhuma dificuldade. Acho que é bot, tá ligado? Ninguém me mata, pô. Posso pinar o que for que ninguém mata o homem. Olha o tempo que eu demoro pra morrer. E é uma questão de... Metralha, eu acho. O que é que eles têm aqui pra me oferecer? Vamos de mech. Tudo mech, vai! Ai! Poção de tiroteamento na minha cabeçota. Coisa de maluca, hein? Dá as armas de vocês aí. Isso, quero o mech. Então, mech agora, né? Pô, mech é evolução igual os INSS, mano. Eles só copiaram o colar mesmo. Muito baixo. Agora eu vou de scout que é mais difícil, né? Impossível acertar sem mira? 3 kills left. Pô, acaba muito rápido também, né? Brincadeirinha aqui. Pô, agora eu vou acertar flick. Vou tentar acertar um flick. One kill remaining. Uh! Flicksada, merosada. E assim eu vou finalizar esse vídeo. O joguinho não é competitivo, tá ligado? Não é um joguinho que você... Nossa, vai entrar e vai querer um clã e tal. Porém, é um jogo que você passar o tempo ali, tá ligado? Se você quiser aí, baixa o jogo, crítica ao strike. Acho legal. Se você quiser mais vídeo dele, eu trago. Eu ficaria jogando mais aqui umas meia hora de boa, mano. Se tivesse com alguma mil gastando aqui ainda, seria até mais divertido, já. Tamo junto, valeu, falou. Fica com Deus e é nóis. E ela vem de tão distante pra sentar pro elegante. Me assinto de ignorante. Eu derrubo os tratantes. Então, velho, velho. Eu não paro o trem. E ela vem de tão distante pra sentar pro elegante. Me assinto de ignorante.